Todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Rapaziada, quem não viu o nosso draft vai achar meio nada a ver, vai ficar um conteúdo meio merda. Então, tipo assim, esse momento aqui vai pro YouTube, perfeito? Deixando esse ad aqui, vai pro YouTube. Mas se você for ver esse momento sem ver, aqui na live tudo bem, mas se você estiver no YouTube vendo esse momento, você tem que voltar a uma casa. Você vê o draft primeiro e depois vê esse conteúdo. Porque se você não vê o draft primeiro, esse conteúdo vai ser uma merda. Se você vê o draft primeiro, esse conteúdo vai ser um dos melhores que você já viu nesse canal. No meu, né? No Anime Fla, ele faz muita coisa melhor. Mentira. Dito isso, tem que... Eu já te mandei o link, já tá aí há muito tempo no seu Discord. editor, na DM. E você tem que compartilhar a tela, pode me falar que eu consegui compartilhar a sua tela na live dele. Temos duas lives hoje. Caralho, papo reto, né? Papo reto. Você escolhe a ordem, Matheus. Sushurubi, eu quero que o meu seja o último, porque eu vou ser humilhado em rede nacional. Não, jamais, Tony. Mas é melhor ser o primeiro, não? Eu, eu mandei... Eu fui... É, não, se tu acha que tá badar, você tem que ser o teu. Badar. Então, eu mandei o spoilerzinho do draft do Anime Fla pro Anime Fla. Aí ele viu, ele comentou um pouco ali, mas... Eu acho que dá pra começar por ele, pô. Dá pra gente seguir essa ordem que tá, né? Essa ordem tá maneira. Tá bom, tá bom. Essa ordem tá legal. Essa ordem tá maneira. Tá, deixa eu pegar uma parte aqui da tela. Deixa eu tô por último aí pra segurar a audiência, pô. Segurar a audiência. É verdade, tá todo mundo aqui por ele. A gente, não. Eu acho que é o único que eu não vi daí. De todos, é o único que eu não vi. Ah, eu não vi. Eu só vi o meu. Eu só vi o meu. Eu só vi o meu também. O Larine foi mandando um pouquinho das prévias aí. Eu mostrei, eu mostrei. Eu mostrei, eu acho que eu... O meu e o do Thor, vocês não... Eu vejo de férias com o ex, com o estagiário, por causa da Anime Fla. Não, por causa do estagiário. Ah, com certeza. Com certeza. É, por isso aqui. Tá, tu tá dizendo que é mentira? Não, não, não. Conto em você. Caralho. Eu fico feliz de estar próximo ali de você, pô. Não, Anime Fla. Eu vejo pelo conteúdo. Ah, tá. Ah, tá. Ih, o conteúdo, né? Mas... É você comentando. Conteúdo do de férias com o ex? Você gosta do conteúdo? É comentar. Ela se refuta, mano. Ah, aqueles memes do... Eu tô vendo pelo plot. Aí, o plot do Thor são várias carinhas minhas, assim. Então, quando sair o Singles Inferno Novo, o Thor não vai ver com a gente. Vai ver com alguém aí. Que alguém? Não tem outra pessoa também, Capacete? Não precisa ficar tranquilo de ser feito segunda opção, não. Porque só tem uma opção também. Relaxa. Pô. Que caralho. Ué, ele tá fazendo a piada, eu tô explicando, pô. O Thor vai se afundando, mano, na questão. Pô, que isso, gente. Não pode... Vocês querem que eu... Que eu ser sincero? Tá, vamos lá. Não vai ser o último, né? Começando pro anime flat. Ah, vamos lá. Calma aí. O draft, né, foi feito. É... E eu tentei fazer aqui a divisão de linhas, né? Dessa vez, eu... Eu resolvi fazer, mas sozinho mesmo. Porque se alguém, tipo, falar... Não, eu pensei... Eu pensei... De outro jeito. Aí fala também. Fica legal essa dinâmica, né? E... E aqui, as vozes, elas não são pra encaixar nas vozes da música. Nas vozes originais. Você tem que imaginar a idol ali cantando. Entendeu? Você conhece a voz das integrantes aqui. Você imagina. Exato. Você tem que imaginar legal. Né? E é isso. O... O draft de boy group. Que a gente fez agora. Ele foi... Ele foi bem mais fácil pra dividir, tá? Bem mais fácil. Todos os grupos foram mais difíceis do boy group. Caralho. Porque já vou tirar o elefante da sala. A gente foi muito mal. Todos. Caralho. E a sua opinião? E a sua opinião, Capacete? Sim. Você acha que o boy grupo foi lendário? Depois do que a gente fez no segundo, pô. É óbvio. Entendi. Caralho, moleque. Sem massagem. Eu não. Fui gênio. Sou gênio. Eu gostei do meu... Caralho. Nossa. E aqui tá o Capacete e o Dona Beto com dois títulos, né? Nessa brincadeira aí. Não, mas eu gosto do meu. Só que o meu é ultra clubismo. Eu só peguei as integrantes e gostava mais. E é isso. E com todo o respeito do Capacete, eu acho que ficou melhor. Tá aí também. Eu ouvi o meu, eu gostei. Deu sorte. Deu sorte. O do masculino lá, quem botou o Bequian e o Taehyung, ganhou pra mim. Só porque são os dois caras que eu gosto. Nem liguei pro resto. É o tema. Bota pro tema. Foi o tema. Foi o tema. Cara, eu tô viciado em ficar em segundo lugar. Tá complicado. Tadinho do tema. Foi três no segundo lugar. Dois, né? Dois, né? Ah, é. Não, é que teve a repescagem do outro, né? Mas é porque no oficial do meu grupo ele não ficou em segundo, né? Ah, é verdade. É empatado em terceiro. Ah, perfeito, perfeito. Ah, então ficou em segundo, né? Tipo, foi empatado. Pessoal, só comentar o óbvio, né? É, aqui não é a C1, beleza? É só uma foto ilustrativa que o Matheus deixou. É o Anime Fly. Tá escrito, né? Basta ler. É o Anime Fly. Ela não vai cantar. Isso aqui foi só... Eu não sei se vocês estão ligados, vocês que são um público diferente, não estão acostumados com isso, mas a rapaziada que gosta de K-pop gosta de usar a foto do Idol, né? Tipo assim, não sei se vocês estão habituados a isso, né? É, é dessa paradinha aí. É, é dessa paradinha aí. Eu peguei a foto do Tweezer, família. É a foto do Twitter de todo mundo. Caralho, vai vazar a foto do Capacete. Ah, mas já vazou, né? Teve anúnciozinho do último. O anúncio até via foto do Capacete. Verdade, verdade. Pode dar play? Ah, vazou minha cara aí também. Pode ir. Tá lá. Tá explanado, tá explanado o Anime Fly. Já vazou há muito tempo. Ah, ele é famoso. Isso é divertido, cara. Pô, na moral, Freud explica porque a gente escuta a voz da pessoa enquanto a gente tá vendo essa brincadeira. O que eu ouvi a médica aqui cantando na minha cara? Do meu lado. A médica do meu lado. É brincadeira. Então, ironicamente, a médica canta essa música, mas não era a linha dela que eu coloquei a mais. Meu Deus do céu, aí eu achei que você... É, tem esse ponto aí. É, tem esse ponto também, né? Eu esqueci, eu esqueci disso. Não, mas o pior é que eu coloquei ela numa linha diferente. Ela faz o rá-rá-rá, se não me engano. A linha dela é bem curta, nesse comecinho. Quando o Narine me mostrou, eu pensei exatamente na mesma coisa. Eu lembrava que ela acaba. Aí, um segundo depois, eu pensei, caraca, mas ela cantou isso aí mesmo. Eu não sabia onde é que era, mas eu lembrava que ela tava. Eu acho que não é linha dela, pode ser, né? Você pode ser engraçado essa minha frase. Eu não vejo as linhas. Se for, tá certo. Obrigado. Eu sou gênio, então, né? Pô, essa parte da voz da Lidia, você vai mais dentro do mundo. A brincadeira é essa, imaginar na voz da Lidia, que às vezes não encaixa, né? Esqueci essa, é uma música muito boa. Botar na inteligência é difícil, fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E pra quem não conhece a Sorri, ela tem esse vocal, tá? Tá rindo? Vamos trabalhar, Dani. Neve também, sai. Neve, né? Saudade da gente, não grupa, né? Só agora que bate. Pior que eu sou cego por ela, eu sou distante, então eu não tenho saudade não. Ah, mas falta ela soltar o álbum, né? Pra que eu não sentir saudade. É, aí é foda. Aí é saudade de ponto, né? Saudade de ponto. Vou te falar, Matheus. Também estou gostando do que estão me dando aqui. Ficou maneiro. Tá maneiro. Mas é que, pra mim, o principal é a Sorri. Essa música é bem hélicezinha. É real, e a voz dela combina bastante. É, eu também achei. Também achei isso aí, né? Uma nota, tá? Lá aqui, né? É, eu também amei isso, né? Essa no espaço Unimed é do loucura, hein? Ué, feita com o espaço Unimed, né, menino? Ontem no chat falaram que se fossem pra pagar o ingresso pra ir num show, seria do meu grupo. Ah, uma pessoa falou, né? Mas você não ganhou. Não, mas não tem problema. Pra mim, eu já ganhei a minha noite com esse comentário, pô. É, tem que se divertir com as pequenas coisas. Eu tenho um fã. Cara, eu gostei, gostei, gostei pra caralho. Maneiro, ficou maneiro. Pô, eu achei que o meu grupo combinou legal, véi. Pô, a primeira linha da Sorri ali é muito, muito boa. É muito bom. Eu gostei muito da Sorri, da Chiriong, da Sorriê, da Yu-Yong. Acho que funcionou legal. A Lily requer o óbvio que o Matheus pediu, né? Um pouco mais de imaginação. Imaginação, imaginação, né? É. Eu gostei da Sappers bastante. O que o Capacete falou. A Sorriê e a Dini funcionam bastante. O que o Capacete falou é muito verdade. Tipo, é uma música mais pra sorrir mesmo. Porque, tipo, não é uma música em que a Ruissou brilha tanto. Sendo que a gente vê ela brilhando por onde passa, né? E aí... A Ruissou era pra estar no meu grupo. Que canalha, canalha! Ninguém mandou eu ser... Nossa, a hora que eu tava distribuindo as linhas, Eu falei, nossa, eu precisava da Ruissou aqui, cara. Bom dia, o Raikiki. Ator. Pior que ela era uma das minhas prioridades. Eu acho que foi seu segundo, terceiro pique. Sim, terceiro pique. Aqui não vai dar pra cair no erro, né? Nossa, pior que essa música é absurda. Aqui o... 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 Grupão. Esse é... Pior que esse é grupão, hein, mano. Ainda mais essa música, cara. Esse canalha, desgraçado mereceu essa vitória, tá? Tu vou dizer isso. Vou dizer isso, velho. Aqui o pai jogou. Caralho, inacreditável. A Hylen vai cantar? Hylen super poderosa? A Hylen. Eu dou a Benta, cara. Mascote. Legal, né? Que eu vou conversar. Ah, mano, meu Deus! É o que eu vou tá avisando! É... Pois é, pois é. Cara, esse é isso. Ela tem, né? Ela tem. Ela tem, ela tem. Que conteudinho, Matheus, você fez aqui. Eu achei o ad-lib. Ah, caralho, moleque! Nossa! Eu já vou falar a minha avaliação, mano. Eu vi... O Larine mostrou o comecinho. E, moleque, eu já, assim, eu levei... Levantei a mão do céu, assim. Falei, moleque, eu fui muito gênero de pegar na cama do Jimmy, tá ligado? Caralho, moleque! Caralho, moleque! Nossa, pô. Sei lá. A hora que eu, tipo, eu vou dividindo, eu vou ouvindo a música e coloco na integrante, tá ligado? Mano, a hora que eu ouvi o... Você é um cara inteligente. Eu olhei pra Juni e falei, caralho! Você é um cara inteligente, Matheus. Você é um cara inteligente. Não tem... Não há quem possa negar aqui que você é um cara inteligente. Você tem esse K-pop. Você tem. É engraçado que a galera na Cal fica só o... Eu fico falando sozinho, né? Eu fico, caralho! A galera na Cal fica, tipo, o que esse cara tá falando, velho? É isso, é disso que eu tava falando. Porra, moleque. Meu Deus, velho. Caralho. Tá dando pra transmitir legal aí, Aline? Sim, sim, sim. Meu Deus do céu. É. Passou, ó. Dá pra imaginar ela fazer esse rap. Eu acho que aqui... Pô, já que é o de vocês, eu vou fazer essa pergunta. Vocês se incomodam enquanto que eu tô pausando? Pode ser se incomodando. Não, não. Não? Não, não. Eu praticamente a Bina, então tá bom. É... Contanto que mostrem de novo a parte, né? Peraí que bugou aqui. Mas, eu acho que é que nem o passado que a gente viu. Não dava pra imaginar... Deixa eu contar palavras. É... Tu não escuta a Sorria cantando. Mas é muito fácil de imaginar ela cantando assim como é fácil de imaginar a Sonion cantando aqui. Porque, tipo, o estilo de rap que a música propõe é parecido. Que nem a gente teve ontem no do Boybro. É que agora... É que agora... Eu tinha o Mark fazendo a voz grossa, né? Agora, ouvindo, eu pensei numa parada. Essa música tem um feelingzinho de latatá. Latatá? Tem, tem pouco. Tem no fundinho, assim. Tem pouco, tem pouco. Tem, tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem um pouco. Acho que vai daí, também. Mas, eu acho que a divisão das rappers foi muito foda nessa música, tá? Mais pra frente, tem um negocinho. Tem uma brincadeirinha. Toda parada, eu não imaginei. Pô, a Juni brilha muito. Caralho, é bizarro. É bizarro. Mano, a Juni combina muito com essa música, cara. Pô, assustador, assustador. Gostei da Anak. A Juni insidindo nessa música, tipo... A Anak até aqui, a Anak até aqui é minha favorita. Matheus, você é ridículo. 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 Eu deixei o seu grupo bom, cara. Aí é mágico mesmo. Nossa, ela vai. Au! Ué, a Anak teve uma caralhinha muito aqui. Pô, a Juni, a Juni pra mim é absurda. Nossa, você tá maluco. Tá maluco. Não, aqui é minha 01. A Juni 01, né? Eu gostei da Anak e da Juni. Ah, lindo, lindo. Imagina muito, então. Ah, é que a Anak ainda... É porque ainda vai ter o High Note, né? E a gente sabe quem é a dona aqui do High Note, né? Também brinquei no High Note. É que essa música só tem um beatman vocal, né? Tipo, é um vocal muito marcado, né? É uma música só tem uma música, né? Ah, eu me divirto desse conteúdo Sério, me dá Me dá alegria Pô, minha alegria do meu divertidamente Fica maluco Alô, alô Meu divertidamente Porra, moleque Sério Muito fã A Naki acho que era a Allrounder, né? É, o pessoal tá perguntando A Naki tava com a categoria mesmo Era a dancer ou Allrounder? Eu acho que era Allrounder Não lembro Eu acho que era Allrounder Vou confirmar Ninguém ia falar que o Larinho foi preguiçoso E não fez lá em cima Não fiz aqui É que não dá, pô É muito difícil Tô brincando Ah, eu tenho o salvo aqui A Naki tá em Allrounder É, Allrounder Capacete Essa coisa de jogar o rosto na internet Capacete Vai chegar um convite aí pra você Você não tá usando capacete nessa foto É um absurdo Alguém tem que pegar essa foto Colocar um capacetinho assim Tipo de skate, tá ligado? Dá rindo, dá rindo O capacete do Chrome Pop Alguém quer fazer um comentário? Sobre isso aqui Só dá play e valeu Vambora, vambora Alguém quer comentar sobre o anterior? Porque eu só vim pra esse, né? E valeu Quer falar uma coisa do seu Vitorioso grupo? Volta, volta nele Mostra ele É isso, é O dono dá um comentarizinho breve Cara, eu peguei esse grupo Muito pensando em performance, né? Eu acho que todas as meninas Tem essa característica Só que aí essa brincadeira aqui Traz um passo a mais, né? Que é você de fato entender Como essas meninas encaixam Nessa tal performance Eu acho que foi muito maneiro Acho que foi muito redondinho A Nakion e a Juni ali, porra Porra, moleque A Juni É bizarro, bizarro Pior que a gente Eu acho que a aula A aula que a gente teve aqui Que se aplicou no boygroup Foi dar importância pra música E tipo, a gente tem que Encaixar as integrantes da música, porra Né? E isso aí As linhas mostram muito mais isso E assim Particularmente Rodando do capacete Quando ele falou que Todo mundo mandou mal Eu acho que eu mandei muito bem Porque eu peguei exatamente Todo mundo que eu queria Inclusive As quatro primeiras aqui, né? Que são as Porra, mais potentes aqui Mas as outras três, mano Eu peguei muito Brincando com o meu grupo Na performance E encaixando ali Que eu acho que ia ser maneiro, tá ligado? E assim Parece que eu Eu acho que você tem Eu acho que você tem bem Eu discordo de você Porque se pegou a Alexa Em um dia Isso aí é uma humilhação, velho Já falei pra você A Alexa tem 1,50 Já o tem Ele saindo Porra, sacanagem, mano Ah, não Não, velho Não, não Peço perdão Peço perdão Vai ter que dançar de salto Acho que Acho que ver aí no papel Ficou Ficou bem da hora Acho que o meu grupo Ficou maneirinho Tô curioso Pro opinião do capacete No final da brincadeira aqui Mas Pô, te falar Gostei muito do que eu vi O primeiro foi bom Esse aqui Eu achei absurdo Absurdo Capa Sete Aqui eu trabalhei Pior que eu vi só isso aí Já falei Pô, acabou Pior que isso É muito o Leicester O fim, né É verdade É Pô, isso é Caraca É muito Pô, essa brincadeira Acho que o Yun é muito Pô Pô, isso é Ai quei Ai quei Eu 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 Essa chama aqui ficou perfeita Pô, queria ter a imaginação musical de vocês Cara, eu acho que é tu conhecer muito as pessoas É, tem umas que eu não vou conseguir imaginar perfeitamente a voz Assim, modéstia à parte, eu tenho todas essas integrantes dentro de mim, tá ligado? Então, o flu é legal Mas, pô, talvez se você não conhecer, é olhar pra tier list, tá ligado? Se tu não conhecer É... Fica difícil mesmo Não tem muito o que fazer Ah, fica complicado Pô, sei lá, pega um all-star da primeira geração e coloca aqui Pô, não vai tirar esses arrepios que tá tirando dentro do meu corpo Mas assim, não me sinto doido aqui não Não sinto que eu tô forçando a barra E não é o que você afirmou também Tipo, eu acho que, pô, quando eu olho pro capacete, pro Matheus, pro tema que tava aqui ontem O show, infelizmente, não tava, né? É... Pro Dona Benta agora, com a June ali Pô, empolga muito, mano Empolga muito Tipo, tu imagina legal E repito Antes de existir E há Tem muita brincadeira dessa na internet Como seria se o Twice cantasse Love Seek Girls do Blackpink Porra, e tu fica imaginando, mano Já imaginei muito E olha como sou um cara criativo É muito divertido, mano É muito divertido Dá uns arrepios É legal Esses arrepios Eu não fui Eu quis Porra Eu fazendo isso Eu não queria ser o produtor que todo mundo odeia Tá ligado? Aquele que Coloca Um idol pra fazer só o Só a de libizinho Tá ligado? Eu quis dar linha pra todo mundo Tá ligado? Isso aí foi um negócio que eu pensei Por enquanto tá funcionando Pensei muito É que, tipo Pensando aqui Eu acho que A galera pensaria na casurra Pra parte da Da Cha Young Tá ligado? Uhum Porque a voz da casurra é mais grossa Mas a Cha Young Ela também tem essa voz grossa Tá ligado? Não, eu achei perfeito Eu achei perfeito Sim Eu achei perfeito Eu achei que combinou pra caralho Esse é muito Combina demais Pra mim os dois É a Sui1 e a Cha Young Realmente ganhou três L's ali, né? Não tem O outro tá É É uma conta aleatória Que tem o outro É um velho Três L's É da Laude Exato Caralho Trega vocal Caso Muito bom Também adianta Eu adianto Eu adianto Um bravo bastante Quando eu encontro essa música Eu gosto que o Matheus Ele, tipo Olha pros out-rounders E ele bota a pessoa Pra trabalhar na música É muito legal Larine A gente divide melhor Que muita empresa Já falei Eu gostei muito E é aquilo que eu falei Esse aqui Eu só Esse aqui Tipo Quando a gente recebeu A lista De quem Eu dividi Tipo Quem eu mais gosto E aí Tipo Dos meus primeiros piques Eu peguei cinco Só dois Que não De quem eu mais gostava E aí foi isso Eu nem pensei Tipo Quem que vai fazer isso Quem que vai fazer aquilo Peguei quem realmente Eu gostava bastante Tem que escolher o coração Tem que escolher o coração Agora o homem vai defender Com sua barba Pior que Pior que Eu não vou defender Caralho Eu fiz errado Tem duas Ridin Pô Desculpa É Pior que Eu não vou me defender Não Eu vou Justamente o contrário O meu foi muito difícil De dividir Porque Eu precisava De uma vocal a mais E a Yung-G Ela sobrou pra mim Eu fui o último Ela sobrou pra mim Aí eu fiquei com uma Rapper a mais O problema não é nem a Yung-G O problema É ser Tipo Uma rapper a mais Eu queria ter outra vocal Mas Eu fiz o meu máximo Fiz o meu máximo Mas Eu não Eu gosto muito do meu grupo Tá ligado Mas eu acho que Para a música Não funciona tão legal Por causa Da distribuição Das partes Mas O resultado ficou bom Tem que ter imaginação Ah Mais uma coisa Eu coloquei Como eu tenho A Julie E a Jeannie Aqui Que são muito rappers Né Eu resolvi colocar Yung-G Como um rap Mais vocal Tá ligado Porque a Yung-G Ela tem esse vocal Então Traz essa diferenciada Aí Tem que usar a imaginação Beleza Perfeito Imagina a voz da Yung-G No meio É Muito bom É Muito bom Caralho Caralho A Julie A porra Daí é o verso Mais em inglês Agora Essa música Não Não Agora Tava em Não lembro O que ela tava Isso Ela era do outro O tempo Porque agora Ah mano É foda É muito influenciado Mas tem Tem muito Tem Parece Parece É a É ele Se eu não me engano Quase Da Bora Ó Eu gostei Eu gostei Juli A Na Juli Até A Impersonalidade Encaixou A A A A VT A A A A Ela tem Ela tem Esse vocal Ela tem Ela tem Caralho Ela faz A voz Da Rissot Que eu queria Pra mim A música É Que a Rissot Tava Nesse grupo Sim Então Ela faz A linha Da Rissot Eu gostei, velho Eu gostei Eu gostei, eu que já ficou com pouca linha É, mas ela é muito difícil De encaixar, foi legal ter Ela, mas ela era a mais difícil Eu acho Eu queria muito pegar Mas ficava muito com medo de encaixar Justice for Youngjiz O que você acha da empresa A Youngjiz valorizando a Youngjiz Eu não estou desvalorizando a Youngjiz Jamais comprei isso Eu tiraria a Jeannie do meu grupo Eu tiraria Até a Shouting do meu grupo Pra deixar a Youngjiz colocar outra vocal O problema não é a Youngjiz O problema é ter sobrado mais uma rapper Estamos repetindo o pipunha do Twitter Quando foi a Liz em Kid Tu te virou a marca Ah, mas tem que ter A explicaçãozinha aqui Vai, Matheus, vai É duro O pior que eu gostei muito No resultado, cara É igual o grupo do Shoyu Eu gostei muito do resultado Do grupo do Shoyu Só que o Shoyu acabou ficando No último porque Tem que ter a imaginação Do Death Boy Group Exato Tem que ter a imaginação aqui E as vozes não encaixaram tão bem Porque é Youngjiz Tem algumas músicas que ela encaixaria melhor Inclusive Mas o Mas eu gostei muito do resultado Você imaginar bem ali O grupo funciona Gostei Se colocar numa IA Não sei se Ah, se colocasse numa IA Ficaria bizarro É... Tema Tema presente? Oi Oi E aí, Tema Tu já viu? Já, já vi E gostou do que viu? Tamanho Gostei bastante Acho que combinou muito Pô Retratou perfeitamente a ideia Que eu queria pro grupo E... Acho que Passou meio a vibe do O meu de by group Acho que Ele encaixou perfeito Não sei muito Eu... Eu... Eu critiquei o tema Né? No draft Lembra? Da minha crítica Ah Eu... Ah, mano Tá cheio perto do meu Meu coração deu uma disparada aqui Mas... Eu... Eu repeti Eu repeti a crítica hoje Realmente Quero dizer que eu estava certo Porém O resultado ficou incrível Tá? O tema... Porra O tema também merecia muito ganhar Tipo O resultado ficou muito bom Só que A Xu E a Jiwon O time delas é igual É igual Tipo Você trocaria facilmente Todas as linhas da Jiwon Pela da Xu E vice-versa Tá ligado? É verdade A Yena e a Jiwon A mesma coisa Elas... O time delas não é igual Mas a função delas É muito parecida no grupo Elas são essas arounders Né? E a Unyong e a Tsuki Elas brigam muito Pela que nem parte Tá ligado? Então tipo Dá pra trocar a linha De todo mundo aí E funcionaria também O que é uma... O que... O que é um ponto positivo Tá ligado? Pior que não foi fácil Porque eu tinha que decidir Quem vinha antes Quem vinha depois Né? Não foi tão fácil Mas... É... Isso não é uma coisa negativa Né? Porque quer dizer que Funcionou muito bem na música Porque tinha duas opções Pra cada coisa E aí o Ju Se diferencia muito Se diferencia muito De todo mundo A minha crítica Ainda fica Mas não é uma crítica Super negativa Este grupo Este grupo Não existiria no mundo Tá ligado? Um diretor criativo Não faria isso Tá ligado? Mas eu vejo Mas funciona Eu vejo um momento Que esse grupo existe Moleque Uma performance Uma performance No mama Tá ligado? Exato 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 Pra isso funciona Pra isso funciona absurdamente Querendo ou não Draft também é sobre isso É porque a gente pode Muitar o grupo Quem quiser Mas um Girls on Top Um Super M Ele se sobrepõe O tempo todo também Tipo Nessas... Exato Exatamente isso É exatamente isso Tito Isso encaixou muito bem Aqui já acabou É muito Ah, mas é bizarro É a voz da Shu, né? É bizarro, cara Eu sou manipulado Olha isso É bizarro, cara É bizarro, cara O tema falou que Criou rap invertido Aí eu falei com ele Pô, eu achei Que combinou melhor assim Pô, pelo menos O chat tá quebrando agora É muito engraçado Essa porra Era pra Iena Tá nas linhas da Cotonê E a Tio Rion Nas linhas da Xenil Parece que eu tô falando Triple S, né? Inacreditável Era... Eu achei que ficou Melhor invertido É, eu... Na minha ideia era Eu pensei originalmente Ao contrário Só que eu gostei mais assim Vendo pronto Porra, moleque É muito satisfatório Fazer essa porra Caralho Eu sinto muito prazer Bom, a parada que eu percebi Agora também É que como essas músicas São tudo de reality, né? A gente consegue meio que Sim Ter uma imaginação Dessas músicas No contexto de idols Mais maduras, né? Porque quando você tá ali No reality Pô, o cara A menina ali tá com, né? Com as suas questões ali Dentro do reality, né? Com o seu vocal Com a sua dança Não sei o quê Aqui a gente tira isso Da parada E bota, tipo Pessoas mais maduras E a gente começa, né? Aumenta assim A nossa imaginação Isso na música Na música do My Teenage Girl Que tinha a Yu-Yong Na versão que eu fiz É pensando na Yu-Yong agora E, tipo Ela tá muito melhor Do que no reality No reality Ela tinha muito menos linhas Tá ligado? E agora As linhas que eu coloquei pra ela Encaixam muito com ela No reality não encaixavam Tá ligado? E no reality Por exemplo A minha que tá fazendo aquela parte E talvez ela não tenha Aquele alcance, tá ligado? Talvez de vocal De performance De dança Mas aqui tu consegue Desbloquear isso, tá ligado? Você tá vendo uma menina Que talvez tenha essa 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 Consegue chegar lá E aí, tipo Tu muda a tua percepção Da música Exato Você não tem o perigo, né? De, tipo Uma menina Tipo A Yu-Yong Ela é mais vocal Do que rapper Mas ela consegue Fazer esse rap Você tem isso na cabeça Ela tem Ela tem linhas assim No light song Sim, sim, sim Tem Tipo Tem a Sangai Então 90% Das linhas de rap É dela Mas Exato Tem Bastante linhas de rap Nas sides Principalmente É Ô moleque Na moral Isso aqui é bizarro, cara Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Tsukishana Tsukishana São as mesmas pessoas Cara Cara Essas Chuu E Dijon Aí Não acredita E é engraçado Que o vocal Delas realmente Tá trocado De tipo Tem linhas Da mesma integrante Que eu coloco A Chuu E às vezes Eu coloco a Dijon Encajando as duas Dijon Dijon Entrepambilho Dijon Dijon Chair Dijon G Dijon Dijon � Dijon essa é uma parte favorita acho que eu tô vendido pro tema essa é uma parte favorita ó tô vendido, Dona Beto caralho, isso é absurdo não, mas eu acho que é a favorita é o que eu falei, essa performance não ama, moleque, caralho tu consideria alguém manda ideia, produtores aí a da YouTube eu falei essa parada toda de mudar essa perspectiva que você tem da música do reality pra agora na Yudi até a personalidade dela entra pra jogo tu vê ela ali mas ela tem o Sunny Summer ali, ela tem dá pra lembrar cadê o tema, comentando eu só gostei muito nunca não conseguiu falar nada, eu só gostei muito porra acho que o grupo quando eu tava montando o grupo eu fiz diferente no primeiro draft pro segundo nesse eu quis montar um grupo que conseguiria fazer qualquer coisa e só que encaixou tão bem certinho perfeitamente com a música eu nem tava pensando em pegar essa música mas ficou muito bom eu acho que com o Scrum ia combinar legal também eu na hora do draft eu zoei falando que eu ia pegar essa pra prejudicar o Thor pra ele ficar com o Scrum mas eu tava com medo de pegar a Scrum e sobrar tipo a Young G aí eu não ia ter muito como encaixar ela ali ou tipo outra rapper eu tô triste tipo assim diante do meu aqui e sabendo que eu fui o ganho de patinho feio eu tô triste eu salvei eu salvei amigão você tem a sorte você tem a sorte de que a Asa canta bem de te ter você tem a sorte de que a Asa canta bem a Asa tem esse vocal mas ninguém aceitou isso cara quando eu tentei vender cara ninguém aceitou agora é o que tô vendendo pra você né tá bom na época tu não quis porra tu não cedeu aos seus erros hoje acho que você é mais aberto o que que você achou que errou aqui pô porque naquela época você tava não não é óbvio vê que você fala agora que você acha eu vou ouvir ele tava sim naquela época ele tinha que tá pra competição não podia falar pô meu foi uma merda rapaziada bota nos outros aí pô vamos ouvir depois você fala vamos ouvir vamos ah cara eu tô triste eu fiz eu digo aqui que eu fiz o meu máximo e eu acho que eu fiz o meu trabalho tá tá bom cadê 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 ah isso é pra mim caralho e a Moca tá nessa música né vale lembrar ah tá ah é verdade essa música ela não tem versão de estúdio tá então ela fica meio bichada né é essa e a do anime flá mas essa essa ficou um pouco mais eu peguei uma versão que era uma versão tentaram dar uma melhorada só que eu eu não gostei tanto tipo você desistiu é o final dela tava meio estranho vai ter uns barulhinhos estranhos na música né mas sim sim vai ter um não mas vai ser só uma partezinha eles cortaram certinho o problema é só a qualidade do áudio a Isa ficou legal caralho combina pra caralho a mais fácil aqui foi a Moca porque ela tá na música caralho combinou com a Moca inclusive volta aí volta aí volta aí volta na parte da Isa me sabotando tá me sabotando o começo é bom o começo é muito bom não me fala tem assistência ficou muito bom não ouve a Moca cantando é literalmente ela é a Moca é combinou muito combinou agora não é a Heerinha e a Moca tem muito nessa música tem tem oh 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 tem esse esse é o máximo encaixou muito tá muito boa a voz da nossa combinou a voz da nessa foto ela tá a cara da June do programa a June tava nessa música aham é então tá lá ó tá muito parecido a June a June tem também gostei gostei muito da June ah mano você quer ouvir a verdade? o meu foi o pior dos 12 que a gente fez pô desse aqui do The Boy Group não tem o que fazer mas é aquilo eu acho que quando você distribui as linhas é um papo que eu tive com a paciente acho que foi na live de ontem né é pô elas tem a capacidade de fazer tá ligado? tem algumas coisas como a June de Rumor e eu acho que é nisso que empolga nisso que entrega sabe? de você ouvir perfeitamente a Tsuki ali que não tem como é uma competição porra eu saio atrás pra caralho aqui é o que tu mais tem que forçar dos 12 pô tu tem que forçar pra caralho beleza começa legal com a Aiza pô a Hirin é a cara dessa música tá ligado? mas pô a Rin Bin a Yed a Sirion a Aza tu tem que imaginar muito porque não é algo que elas fazem no grupo dela tu tem que imaginar muito exige a boa vontade demais das pessoas não é porque tinha opções tinha opções é que tipo elas fariam essa música fariam mas pô a Jihan combina muito com a música a Jiwon combina muito com a música tu quer ouvir a verdade? hoje tem a minha carinha aqui né ontem tinha a carinha do BI do RM do Uzi porque a gente botou o produtor era oito integrantes o produtor nesse draft não serviu para porra nenhuma e a brincadeira aqui que você fez só ilustra isso porque quando você pega o meu produtor e você pensa nesse grupo a longo prazo tem um mundo só que o que a gente tá fazendo aqui hoje e o que foi feito no draft e é isso que eu tava defendendo tanto no dia dona a longo prazo esse grupo faz uma brincadeira legal tá ligado? mas ninguém tá pensando no amanhã tá ligado? ninguém tá pensando tipo assim pô como que vai ser a Sion a Asa e Ed porra com dois anos de grupo tá ligado? não o pessoal tá pensando como que vai ser elas em Scrum então foi pro caralho tá ligado? a gente ainda trouxe é que existe um papo diferente porque como eu falei do grupo do tema o grupo do tema ele não existe no mundo não tem como funcionar tá ligado? tipo funciona 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 só que não tem como existir porque um diretor não faria isso o seu grupo o diretor não faria isso com certeza tá ligado? porque o grupo não conversa e também não teria no mama entendeu? mas é um grupo que pode fazer entendeu? pode consegue eu fui pior não existiria não existiria tá ligado? é isso o que dá pra vender aqui é tipo assim é a ideia de todo mundo junto se conversou ou não é tipo Estados Unidos e Marrocos ontem quase perdeu foi Marrocos? Sudão Sudão quase perdeu Sudão? Sudão? isso Sudão do Sul quase perdeu por um ponto Sudão do Sul quase perdeu por um ponto mas o papel é interessante pô é isso não tem o que fazer pior que eu lembro até pra outro lado porque quando a gente tava fazendo draft aí você realmente pensa as integrantes na música em si a gente leva muito pro lado teórico né? tipo o checklist né? tipo o que vai encaixar ou não e aí meio que isso já define o seu resultado só que aqui por outro lado por exemplo a gente percebeu que cara as artistas elas são boas elas são tá ligado? elas fazem elas conseguem fazer tá ligado? eu acho que é essa balança né? que na hora lá é uma questão meio de encaixou não encaixou tá ligado? mas aqui sei lá acho que aqui eu percebo que essa música ela conseguiria existir claramente porque essas meninas elas são talentosas pra caramba e elas conseguem fazer é acho que essa é a brincadeira do draft né? aqui a gente vê outra perspectiva do nosso draft né? que é a bola rolando né? e aí eu acho que na bola rolando aquelas questões que a gente falou lá na teoria eu nem sei se se aplica um 100% das vezes sabe? essa menina aqui não encaixa nessa música na teoria mas na prática ela tá aqui e a gente consegue imaginar ela fazendo e tipo tá tudo bem eu acho que assim acho que essa é a brincadeira do draft a teoria versus a prática aí pô na moral e é aquilo pô pra te ajudar ainda eu ainda eu mesmo dona Bento tendo gostado e eu entendo que todos todos tem pelo menos alguma coisa boa neles todos tem eu ainda boto todos esses abaixo dos que a gente fez na segunda exato eu acho que a gente que participou do segundo né? eu, você e o Temo e o Tar eu acho que os grupos masculinos ficaram melhores do que os femininos né? o Jay Juan que eu também sobrei né? tipo também fiquei por último no outro e também fiquei com o pique que sobrou eu consegui encaixar ele muito bem na minha música porque eu pensei mais nesse negócio de tipo eu tenho que fazer meu grupo certinho aqui agora né? tipo pensar nos meus vocais nos meus rappers nos meus performance e tal e o que sobrar tá tudo bem né? porque eu sabia que ia sobrar pra mim então eu consegui fazer dar super certo saca? então eu aprendi com o primeiro o segundo draft é muito melhor que o primeiro é, talvez seja mais escalado né? a gente vai aprendendo de draft pra draft né? vai entendendo ali o que vai encaixando melhor e vai amadurecendo né? até no geral né? na moral do produtor que a gente melhorou também é, não é algo que a gente faz todo dia né? tipo assim acho que quando eu fazia isso brincava minimamente disso quando eu tava no comecinho do K-pop lá né? 2019 pior que no mesmo dia no mesmo dia que a gente fez o draft a gente fez um discord né? a galera fez o discord e o discord já ficou muito melhor do que é verdade eu participei desse discord pra copar com o rapaziada lá eu brincando formando um time mega diferente eu já achei que ficou melhor do que o meu que eu fiz o draft oficial a gente já deu muito mais importância pras coisas importantes pô mano de coração eu me diverti velho eu me diverti é muito bom é muito bom o draft o draft é uma parada mais cabeça né? tipo acho que só muito interessado assiste porque porra a gente fica ali três horas conversando né? mas vou te falar o resultado final essa brincadeira aqui que você transformou Matheus cara isso é muito divertido cara puta que pariu cara caralho mano quer fazer uma rotaçãozinha aí? não vamos fazer uma rotação que nem ontem pro primeiro lugar finalmente embora é a gente fez a gente fala aqui enquanto a gente estiver falando o pessoal vota também é pô faz o anúncio que você fez o próximo vai ser de Girl Group né? o próximo será de Girl Group da terceira geração e e teremos músicas de grupos menores né? de grupos Nugo já tô com alguns grupos aqui na cabeça Very Good né? algum né? já tô com alguns grupos aqui na cabeça e e aí a gente vai conseguir brincar mais com os conceitos com com as paradas porque por mais que tenha algumas pessoas aí que né? tipo pô o Dono é muito fã do Very Good por exemplo né? eu também sou o tema também é mas o Thor não conhece muito o Very Good e a maioria do chat é como o Thor né? infelizmente conheço o Very Good então a maioria não vai conhecer as músicas não vai ter uma uma preferência tão tipo sabe? tipo eu sou viciado nessa música sou viciado em Rumor nossa Rumor foi a maior música da história tá ligado? não vai ter tá ligado? então vai ser melhor vai ser mais equilibrado né? e por exemplo quando você assiste a rapazada que assiste muito reality já vê as integrantes certinha ali nas partes aqui não porque como você não conhece ninguém você vai escutar a música por inteiro vai gostar ou não vai gostar mas você não conhece os integrantes tá ligado? então você vai meio que brincar com a música com as integrantes o mínimo das integrantes que no reality agora a gente tem essa preferência da música votem nos dois favoritos de vocês aí chat embora vai dar uma votação a votação oficial foi aquela mas a gente tem feito aqui de brincadeira sim sim isso aí é só brincadeira pra ver se mudou as opiniões cara meus favoritos quem quiser botar meus favoritos pô eu gostei do do Dona pra caralho tá? e o do Tema mano não vai não tem como foram os favoritos aqui é o primeiro e o segundo lugar né? não tem jeito e vocês? ó eu não lembro quem que eu tinha votado na primeira não lembro mesmo mas hoje eu gostei muito do Anime Fla eu gostei muito do como como encaixou as integrantes ouvindo assim eu gostei bastante principalmente acho que da da do comecinho ali pô ficou bastante interessante eu gostei bastante do Anime Fla e do Tema também que é bem essa questão da apresentação em uma premiação em algo especial bem bem legal desde o primeiro dia eu achei meu grupo muito coeso então eu fiquei muito feliz que aparentemente daria certo em quem você vota Anime Fla os dois seus favoritos não pode ser em cima acho que tirando o meu eu gostei muito do capacete e do Dona mas o meu foi o meu favorito foda-se e você claro eu não lembro também que eu votei na primeira mas eu vou de acho que eu vou do Tema e do capacete podem votar no Tema não tem jeito o fator o fator assistiria com sorriso no rosto no mama quebra tudo jogar aí na cal não sei se dá pra acessar com o chat da cal mas o capacete acho que não pior que eu vou nessa também eu vou de capacete de Tema mas é tipo eu lembro isso uma coisa eu lembro da votação é que o do Tema eu não tinha curtido tanto e aí ouvindo eu mudei de opinião então mas é essa parada eu ainda mantenho aquilo que eu falei do draft do Tema tá ligado mas realmente na música funciona muito bem eu pensei isso eu não lembro se eu comentei isso na hora do draft chão no Discord depois mas o meu grupo é muito uma vibe de um grupo de reality show de survival eu tava pensando exatamente isso mano eu via muito esse grupo performando no Quinton Puzzle tá ligado que tem essa proposta de ser pessoas famosas caraca tipo um grupo da Wake One um grupo que formou do Girls Client 2 Girls Client 2 caralho moleque porra na moral fica até empolgado mas a gente tem que segurar o conteúdo só daqui a dois meses pra gente fazer outro se fizer agora estraga agora segura tem que ser fala caro tem que dar um tempinho aí tem que dar um tempinho